Nem sei porque você se foi, quanta saudades eu senti E de tristezas vou viver e aquele adeus Não pude dar, você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão E eu gostava tanto de você Malvi, gostosa como um abraço Obrigado